Pedro Silva, vim fazer uma matéria aqui, Pedro aí, ó Antes que morra alguém, ó o seu Jair aí, ó, tá zoado aí, ó Pedro Silva, da RedeTV, dá uma força aí perto do Mercado 21 aqui, ó O pôr de gasolina aqui, ó Salvou quando morrer alguém aqui, né?